Senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos uma lenda diesel 4x4 D20, cabine dupla com capota Olha esta nave, sensacional Motor Maxim S4T, olha lá, turbinado Olha a turbina ali, aquele da D20 preta não era turbinado E olha essa D20, olha que espetáculo de camionete É muito a camionete Quer saber o ano dela? É o ano do Tetra Quem sabe o ano do Tetra aí, fala aí Sensacional, Deguiros Celestemente azul Ou nubladamente azul marinho O que vocês preferem? Que é celestemente azul, parece que é claro, né? Aqui nesse caso é nubladamente azul marinho Olha só, Guilherme Escrito nosso Olha aí, já é agarrado na orelha O Adivine Pessoal já está aí Ela vai beber um sangue espanhol daqui a pouco Mas antes do Santo Espanhol Ela vai fazer uma revisão Completar-se Eu vou ver os itens que serão mexidos Mas eu diria que é uma revisão brutal Revisão brutal Olha aí, Guilherme Sensacional Isso que é espaço interno, né, cara? Está trancado Ó, original, senhores e senhores Os vidros laterais aqui Originais Netão Quer uma Lá no sul Pegou no sul GM Então para brisa original Eu não vou falar que o para brisa é original de fábrica Mas se foi trocado Colocaram original Beleza, senhores e senhores Os vidros laterais geralmente são originais de fábrica mesmo Placa dela A Portanto é do Paraná Paraná ou São Paulo? Placa A Paranás não É Paraná Certo? O ventarola original, Guilherme Olha aí Brindex Brasil Olha lá Indústria brasileira E aí Brasil Sensacional, né? Quer mais detalhes dessa nave Magnífica? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui que vos falam Então Falamos direto da guia automecânica 4x4 do Snoop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminete Clássica Se o seu canal preferido O seu canal Número 1 Guerreiros Assista um vídeo desse canal Meio vídeo que você assistir Você fica fã Se você lê os comentários Você começa a ficar fã pelos comentários Já aconteceu com pessoas aí nesse canal Olha aí Olha o que temos aí A lenda Netão Faz vídeo de caminete clássica Netão Como eu já falei pra vocês Toda vez que tem uma caminete diferenciada A gente Faz o outro vídeo dela Olha só D20 Quatro Quatro portas Cabine dupla Com capota Parece uma peraneiona Daquela Como eu não tinha um boné da Chevrolet Eu só tenho da S10 Eu falei Vou botar um azulzão do Ayrton Senna Pra combinar com o azul da caminete Netão Ficou legal, não ficou? Certamente que sim Olá, guerreiros Começamos a desmontagem da bichona No bom sentido 9494 Eu falei que era o ano do Tetra, né? Quem acertou aí o ano? Do Tetra Quilometragem dela 239.243 Não, Netão Não é 239.000 É 1.239.000 Cara, eu não sei O quilometragem Estou falando que está no painel Eu não sou o pai de Ná Se você é a mãe de Ná Meus parabéns Eu não sou Eu falo que está no escrito do painel Muito bem, senhoras e senhores Aqui está o famoso Motor Maxim Vamos fazer uma revisão nele Desde já Porque a bomba d'água ali já A bomba d'água já está desmontada Fora Certo? Vamos dar uma lavada nesse cofre de motor aqui Vamos fazer uma lavagem protocolizada Nesse motor aqui Protocolizada Nota 10, né? Deixa eu falar Deixa eu ver Aqui os serviços foram Aqui, ó Águia Radiador Tanque Ó, limpeza de tanque Cubos Pivô, pivô, pivô Radiador Montecedor Troca de óleo diferencial Dianteiro Bomba d'água Lavagem do motor Fala Muito bem, guerreiros A oeste dela está aí Certo? O menino chinês está aqui Passando Filha de dona Salete E aqui as peças Algumas das peças que vamos usar Nela, senhoras e senhores Olha que beleza, guerreiros Made in Japan Amorcedor Kayaba Para ela Sensacional, né, cara? E eu já falei, né Eu já expliquei a diferença Esses dois amorcedores aqui Não já? Olha lá Que beleza Sapata de freios Águia automecânica Usa e recomenda MG Freios Olha aí Olha a qualidade Da peça Na MG Freios Made in Brasil, guerreiros Sensacional A parte de pinça Também MG Freios MG290 Pivôs Viemar O que tem de melhor aqui O que tem de melhor A gente vai colocar na D20 Vamos abrir Esses cubos dianteiro Suspensão Vai ser uma revisão brutal Eu vou falar para vocês Vou colocar como brutal Errei o alinhamento, hein Fazer esse alinhamento aqui O alinhador tem que ser muito Masso, meu amigo O alinhamento de D20 É feito aqui, ó Nesses carros aqui Está vendo? Já peguei algumas vezes Esses parafusos espanados Travados Ou rodando aqui dentro Aí você tem que baixar Essa suspensão Arrancar fora o jacaré Que é essa peça aqui, ó É peça que divide É um serviço Que divide homens de meninos Se você Desmecando de suspensão E nunca arrancou Um jacaré desse aqui, ó Nunca arrancou esse jacaré aqui Para fazer solda Ou para trocar esse O curvão aqui, ó O curvão da suspensão aqui, ó Tem que ter uma chapa Tem que ter assim, ó Tem que ter essa chapa aqui, ó Está vendo ela aqui? Ela faz assim Um L aqui, assim Um curvão aqui, assim, ó Certo? Se você nunca tirou esse Esse Jacaré Você ainda não está formado Você ainda não está diplomado Para ficar diplomado Você tem que tirar Até o jacaré fora Olha aí Eu vou esperar um horário Mais propício Para fazer um vídeo, guerreiros Por causa dessa Luminosidade aqui Mas vamos começar A desmontagem aqui agora Deixa eu ver aqui Essa peça que é original ainda Guerreiros, braço Pitman original Olha aí GM Guerreiros, essa caminete Pode ter 239 mil mesmo Quilombros Não dá uma de mãe de nada Você pode Morder a língua aí Ô mãe de nada Olha aí, guerreiros Ué Esse Quem está fazendo barulho aqui? Deixa eu ver Então, deixa eu ver aqui Não, é eu Quem fez barulho agora? Nem mostrar aqui Não foi você? Não Tem uma luminosidade aqui Não foi um milionário Guerreiros, vamos lá Vamos trocar uma ideia Sobre essa peça Claro, existe a Provabilíssima Possibilidade De ter sido trocado E colocado um original Seria até o mais fácil Mas Dado a originalidade Da caminete Existem marcas do tempo Na lataria Alguns retoques Alguns arranhões Com as diferentes tonalidades Verdade Existe isso Mas o caminete Tá um original Dono assim De fora a fora Tá entendendo Uma original Uma originalidade Bem Maracante Pode ser Que seja 239 mil quilômetros Pode ser Beleza, guerreiros Então tá aí Ó Suspeção aqui Vocês viram lá De ver o barulho Como que tá a luminosidade ali Vamos dar um tempinho Ele precisa só mudar A posição dele Daqui a pouco a gente Começa a voltar Desse jacaré Vou pegar por baixo Aqui assim Eu vou mostrar o jacaré Você viu o jacaré de D20 Ele começa aqui Vem aqui assim E vai por baixo Aqui Até lá Do outro lado Uma persona Do tamanho do mundo Aí claro Vai vir o Zé Frizi E falar Isso não é um jacaré Isso é um subchassi Isso é um agregado Isso é um mordia Minha língua Pra falar tudo isso Aqui na revisão Da D20 Guerreiros Vamos desmontando Pra começar Fazer o protocolo águia Olha lá Foga E olha ali Eles estão Esse cabo de aço Aqui Mostra pra nós Esse cabo de aço Esse cabo de aço Quando montar novamente Vocês vão ver O lado que ele vai estar Fica de olho Nesse cabo de aço Esse cabinho de aço Montaram errado Em algum momento Da vida Ela montaram ele Pro lado de cá Pra frente Tá aqui errado Com o regulador Vocês vão conferir Tudo isso aí Em breve Assim que a gente montar Olha lá Nossa Tá sujo Messias Como que você tá falando Que tá sujo Messias O Boris Agora você decide Você quer ver a palavra Do Messias Ou do Boris Bairns Olha a palavra Do Boris Bairns Que se sujo O Messias O Messias Falou Quero ver Não E agora Você acredita em quem Você decide aí Meu filho Aqui na frente Guirreiros Ó Já mudou o horário Da tarde Já estamos desboiando Já vai a primeira peça nova Aqui pro Opa Suspensão Pivô Sensacional Sensacional Olha os cubos abertos Aqui Guirreiros Vamos engraxar Com graxa azul Protocolo Águia Sou de bola Será que esse Vaspitman Também é original Bom Vamos dar aquele taleto Ali pra gente Olha Beleza Guirreiros É isso aí Agarrados Na orelha Da D20 Guirreiros Olha aí Olha a suspensão Já desbulhada Desbulhada E como é Protocolo Águia Lavada Olha o motor Lavamos o motor Olha aí Fazer uma lavagem Técnica no motor Protocolo Águia Guirreiros Onde a gente Vai trabalhar Será Higienizado Esse é o conceito Do protocolo Águia E serviço Com peças Das melhores Marcas Ou originais Essa camionete Aqui Vamos falar a verdade Que camionete Tá assondo Da traseira Protocolo Águia Também Olha aí Já tá lavado Vamos fazer Aqui Contamos Aqui Show de bola Né Guerreiros Já falei aqui No metade Dela Segundo Painel 239 mil Olha aí Fizemos aquele talento Aqui na suspensão Dianteira Nota 10 Né Nota 10 Guerreiros Se não me engano Esse pivô aqui Já é um novo Já é pivô novo Só tá assim Enferrujado Porque bateu água nele Mas vamos ver certinho Se não for novo Será trocado Né Guerreiros Será trocado Falando em jacaré Olha ele aqui Essa peça Sai daqui Passa por baixo Aqui Tá o motor ligado Tá tudo E para aqui Desse lado Se você nunca tirou Um desse aqui Meu amigo Então Você ainda não é Mecante de suspensão Esse do Opala Também Esses dois jacarets De suspensão Aí meu Deus do céu E aquela peça Que eu falei pra vocês Olha o L aqui Tá vendo O curvão Olha ele aqui Faz o L aqui Faz um L Do bom sentido Né Um curvão Olha aí Sensacional O tanque já foi tirado Olha o tanque aqui Já foi lavado por fora Lavado por dentro Vamos desmontar ele Vamos deixar no sol secando Vamos botar um power diesel Nela depois Ou uma máquina S10 Vamos ver certinho Beleza Guerreiros E aqui do lado Já que é um vídeo De sabadão Tem que ser surtidão Esse veículo aqui Vocês se lembram dele Esse veículo aqui É um Corolla Que foi meu Entendeu Esse Corolla Foi meu Guerreiro E o inscrito nosso Acabou comprando ele Eu não sei se ele comprou Porque o vendedor Era meu Certo Eu fui o segundo dono dele Eu peguei um negócio Do caminhão Eu fui o segundo dono Fiz uma revisão Vendi pra um cliente Esse cliente ficou Uns dois anos Com esse carro Carro mais E vendeu pra esse outro O inscrito nosso aqui Beleza E estamos fazendo Troca de óleo Dele Guerreiros Fazendo troca de óleo Estava aqui agora O milionário Colocando o aditivo No tanque aqui Que eu vi na mão dele Colocou O flex né No tanque né E aí fizemos aqui O protocolo Águia de troca de óleo Guerreiros Bastilha Vamos dar aquela olhada No carro Fazendo uma revisão No corolão aqui Beleza Guerreiros Sensacional né Então o vídeo De sabadão Tem que ser surtidão A devintona aqui Do nosso inscrito Que vai ser a estrela Do vídeo E essas participações Especiais Dos outros veículos De também Inscritos nossos Impressionante BDA né Guerreiros Sensacional Olha aqui O frasco novo Novo rótulo Da uma embalagem Nota 10 Nota 10 Milionário olhando A pastilha Olha aí E tá meia vida Também já Menos de meia vida Tá envidrado Fazendo barulho Por que que tá gostando Ah Tá envidrado Tá envidrado Olha ali Como que tá brilhando Que tá meia vida Não compensa lixar Não É trocar mesmo Trocar ela Esse tem de cerâmica Milionário Vai colocar nele Comentão de cerâmica Filho de bola Olha que marca Aqui em vidro Ô frase Tá acontecendo Meio direta Isso hein Tá acontecendo Meio direta Isso aí Cuidado Cuidado Não é tão Você tá falando Que é ruim Eu falei não Essa partida Nós colocamos aqui Olha ela aí Frasga Só que Não sei o que aconteceu Ultimamente Até falei pra vocês Tá tendo uns problemas Meio Que aconteceu isso aí Nas partilhas Da fase Beleza Guerreiros Então é isso aí Ó Suspensão Voltando Aquele outro Corola também Tá na fila Ó Olha o filtro Isso Pino 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 De Pinça E aqui Tá Essa caminhonetaça Aqui ó É pro Corolla Opa Aí Guerreiros De cerâmica Agora ó Cerâmica Última geração E partilha de cerâmica Vamos colocar de cerâmica Agora Olha aí Travinhas novas Aí caprichou Agora Aí caprichou Guerreiros Sensacional Então guerreiros A Ferudo Tá Tomando de conta Tá entregando Uma partilha de qualidade Tá tomando de conta Eu não tô falando Que a frase é ruim Sempre montamos aqui Mas ultimamente Tá dando Esse problema aí A partilha Ainda tem vida Tem fibra Para a frenagem Mas em vidra Beleza Vamos lá então Tchau Música Fala a verdade, guerreiros, esse protocolo Águia é diferenciado, né não? Gostaram aí do talento que foi feito embaixo da Devintosa aí? Sensacional, né? E nada melhor do que num vídeo de inscritos mostrar pra vocês os bonés versão 2023. Olha aí, guerreiros. Eu estudo da vida, você tem que atualizar. Você faz, feito é melhor do que perfeito. Mas a evolução tem que ser constante. Ah, nota essa frase aí. Netão, pensador, mecânico do século XX, pensador, cristão, mecânico do século XXI. Escreve aí. Feito é melhor do que perfeito, mas a evolução tem que ser constante. Anota isso aí. Anota essa frase aí, alguém. Anota aí, anota aí. Olha essa frase. Ó, cunhei uma frase lapidada aqui agora. Olha aqui, guerreiro. Deixa eu mostrar pra vocês o bode. Vamos lá. Olha, deixa eu virar de frente aqui pra caminhonete. Vamos lá. Primeiro, o netão agora aqui. Na lateral, com a nova fonte do canal, que vai ser essa aí agora. BDA 4x4, certo? Aqui na traseira ficou igual. Agora na frente, outra diferença crucial, ó. Eu tirei o telefone de dentro do retângulo pra ficar mais legível. E olha que style que ficou agora o novo boneco, guerreiros. Sensacional, né, guerreiros? Quer um boné desse aí? Entre em contato aí pelos esses números que estão na descrição do vídeo. E você pode comprar um boné desse pra você por R$ 85,00, beleza? Boné da Águia Automecânica, atualizado na versão de 2023. Aqui tá a D20. Escrito nosso. Viajou 270 quilômetros da cidade dele pra vir trazer aqui pra nós a caminhonete. Trouxe a D20. Vamos fazer essa revisão brutal que vocês estão vendo. Vai trazer uma garbosa depois. Olha, como eu falei pra vocês, Guedes, olha só. Tem até aquela etiqueta da Rockwell aqui, ó. Modelo. Rockwell Brasil CSA. Número, enfim. Vocês estão vendo? Foi removido o tanque fora, que vocês já estão vendo, visto ali. Cardanço. Suspensão dianteira já tá no chão. Vamos fazer aquele talento, guerreiros. Aquele talento na D20. Revisão brutal com direito à lavagem protocolo Águia. Show de bola? Vocês vão ver uma Hilux branca ali? Aquela ali, ó. Inclusive. Aquela ali. Mandei lavar embaixo. Eu tô quase começando a dar um jeito de lavar essas caminhonetes aqui, ó. Pra gente fazer essa lavagem que vocês viram aí. Que a galera não quer saber de trabalhar não, guerreiros. Pessoal, aí eu vou falar. Eu falei pro cara, cara, cobra um pouco mais. Mas faz bem feito. Ninguém liga de pagar o preço justo. Não é caro. É o preço justo, gente. Entendeu? É o preço justo. Não é caro. É como as pessoas... Ah, Netão. Eu falei... Eu não posso falar preço. As questões... Gente, o Brasil é um país continental. Existem diversas economias no Brasil. Cada cidade tem um ritmo, tem um preço, tem um custo. E as pessoas, às vezes, querem um custo menor em outras cidades. Quando aqui, aqui o custo é elevado. Aqui é tudo bem puxadão. Então, vocês sabem disso. Cidade Agrícola é assim. E quando você fala um preço de alguma coisa, já vem com as críticas. Eu falo, ó. Eu lembro uma vez, lá no começo do canal, que eu perguntei quanto que valia... Se eu não me engano, pra tirar folga da alavanca do freio de mão do GW4. Se eu não me engano. Teve um maluco ali. Bloqueei ele. Que ele falou que valeu 50 reais. Mas falei, rapaz, 50 reais do carro não é nem jovem elevador. Porque a oficina de Rios, ela vive de vender espaço e mão de obra. Espaço e tempo. A oficina vende espaço e tempo. Métro quadrado e minuto. Então, você tem que fazer a famosa conta da vaga técnica da oficina. Na verdade, no atendimento de oficina, tinha que mudar. As oficinas tinham que cobrar consumação. Entra na oficina, colocou o carro de elevador. Põe um valor de consumação. 300 reais pra entrar na oficina. Aí você colocou, fez a revisão, você ganha os 300 reais de desconto. Já tá pago os 300 reais. Entenderam? Tinha que ser assim. Porque, eu não sei se contei pra vocês, um conhecido meu amigo, amigo, colega, um colega, trouxe, trouxe um alívio 4 aqui pra mim ver, examinamos a caminhonete, passamos o aparelho, coloco no elevador, dá a volta, calibre o pneu, faz tudo o que fazer, olha a manutenção, anda com ele pra ver um barulho que tinha dentro, ver o que era o barulho, faz tudo. Ah, vou ir fazer a revisão de impósitos de compra. Beleza. Eu não cobrei, que era cola ou erga. O caminhonete tava na oficina ali, que não tem nem know-how de caminhonete fazendo troca de óleo. Devia ter cobrado, né? Devia ter cobrado, né? Então, guerreiro, as pessoas parecem que não valorizam. Então, por isso que eu quero falar pra vocês, não existe caro, gente? Existe justo. Caro baseado em quê? Porque você não pode falar caro por ser caro. Caro baseado com o quê? Comparado em quê você fala que é caro? Uma mão de obra. E este aqui, pra vocês, é o protocolo águia. Esse boné aqui, vocês acham caro? Olha aí agora a evolução que a gente fez nele. E o... Tem um pingo de água na tela, guerreiro. Eu só não acredito. Falei tudo isso com um pingo de água na tela? Deixa eu ver se tem. Ah, não. Era na tela de cá. Não era na que tá gravando, não. Tinha um pingo aqui na tela de cá. Não na que tá gravando. Ele não vai aparecendo. Vocês não vão ver, não. Só eu que vi. Beleza? Mas então é isso, guerreiros. Falando do boné aqui ainda. Olha que coisa está aí, guerreiro. Olha que coisa está aí. Então você já sabe. Aí na descrição do vídeo, teremos... Você tem aí quatro telefones de contato. Três celulares e um fixo. É impossível você não ser atendido. Beleza? Então dá uma bicada nesse like. Se no começo do vídeo eu não sabia classificar que serviço seria esse, na lenda diesel brasileira, já está mais do que claro que estamos falando de uma revisão brutal. Vocês viram o menino chinês dando aquele talento ali por baixo do chassis. Agora ele já está fazendo a troca da bomba d'água aqui, guerreiros. Vai nesse alojamento aqui. Olha a bomba d'água nova aqui. Eeeh! Olha aqui, serviço. Top Gun! A juntinha nova, a guarnição nova está aqui. Limpa contato, passando ali o limpa contato, guerreiros. A gente passa o limpa contato. Ele aqui desengraxa todo... A face, toda essa face aqui, todo o bicho da junta é desengraxado, rapado. Coloca a junta nova aqui. Também fizemos uma lavagem aqui no motor. Acho que eu já até mostrei, não é mesmo? Essa lavagem do motor. Suspensão já está desbulhada. Discos Freemax para ela. Acho que é a campana, ó. Campana Freemax, olha aí. Netão, como é que você acha essas peças, Netão? Pois é, Gostos. Gostou, Guerreiro? Campana Freemax. O freio traseiro aqui, ó. Já está montando esse lado. Olha a outra campana aqui. Olha lá. Freio traseiro. Vocês viram? MG freios. Tudo montado certinho. Lembra aquele cabo de aço? Olha ele aqui para frente agora, ó. Lembra o cabo de aço lá no começo que eu falei dele? Olha ele passando certinho aqui agora, ó. Aqui. Aqui. Vai lá embaixo. Agora está montado certinho, ó. Agora vai dar cabo de freio de mão. Bom, tem que ver esses cabos internos aqui do freio de mão. Mas está na revisão, né, Guerreiros? Estamos na revisão. Sensacional, né? Sensacional, né, Guerreiros? Agora... Está mexendo na caminhonete, Guerreiros. Aqui as mangas de eixo já foram devidamente limpas, higienizadas, lubrificadas e pintadas. Olha aqui as mangas de eixo. Olha isso, Guerreiros. Olha isso aqui. Sensacional. Olha. As bandejas terão que ser substituídas. Olha elas aqui. Aquele problema. Aqui estão as peças usadas da D20. Aqui estão as peças usadas. O problema aqui, Guerreiros, qual que é? O pivô está folgado. Ó. Agora com a mão eu não vou conseguir encaixar aqui, deixa eu ver. Você coloca o pivô aqui, ele fica jogando. Aqui, ó. Olha a marca dele aqui, tá vendo? Ele ficou jogando aqui, ó. Bem aqui dentro, ó. Encaixou o pivô novo e ficou... Aí não tem jeito. Se eu quero pivô, eu vou tentar usar, ó. Novinho. Colocou de outra marca pra testar, continuou folgado. Então agora, a bandeja será trocada. Certo? É a bandeja. Amorcedor de caiaba, já mostrei pra vocês. Tem algumas peças de inspeção. Tanque tá aqui lavadinho. Certo, Guerreiros? Já pegou só. Ligação recebida, gravação interrompida. Então tá aqui, Guerreiros. O tanque lavado já. Olha aí. É lavada por fora. Ele tá lento. É mesmo? Show de bola. Então, Guerreiros, a Devintona tá aqui. Certo? E aí, Guerreiros, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Hoje, segunda-feira, amanhã de madrugada, eu vou pegar o avião e vamos pra Automec. Vamos passar essa semana inteira, a partir de amanhã, terça-feira, de terça a sexta, lá na Automec. Eu acho que essa caminhonete não vai ficar pronta, daqui pra sexta-feira, tem várias coisas pra fazer. Mas quando eu retomar o vídeo dela, ela já tá bem andada, com quase tudo montado. Então eu vou gravar hoje o pedaço aqui, mais um tanto hoje à tarde, certo? Do serviço de adornamento. E depois eu vou retomar quando voltar da Automec. Aí vai ser o primeiro vídeo de sabadão, após a Automec. Vai ser esse aqui da Devintona. Show de bola? Então é isso aí, Guerreiros. Vamos agarrar na orelha, que vai ter que fazer bastante coisa nela. Revisão brutal. Só tava na dúvida que a revisão que era é brutal. E aí, quando eu voltar, a gente mostra. Eu vou tentar dar um detalhamento de tudo. E aí a gente... A gente deixa pra gravar o final, depois que voltar da Automec. Show de bola? É, tá bom. Onde você vai? Toda a categoria dele mesmo, olha aí, Guerreiros. Põe o fã do pivô na mão. O filho de Dona Salete. O menino mais japonês do mundo. Guerreiros, olha aqui, ó. Como é que você comentou comigo aqui agora? A bandeja é bem fechadinha, né? O pivô entra bem prensado, né? Então, Guerreiros, o pivô aqui entra bem prensado, certo? Ou seja, se você tirar esse pivô daqui, dificilmente vai aceitar uma troca de pivô. Dificilmente vai aceitar uma troca de pivô aqui, Guerreiros. Outra dica. Solta a coifa e monta o pivô sem a coifa, tá vendo? Pra não correr o risco de furar a coifa na hora que ela for passar aqui na bandeja, ó. Você tira a coifa fora, põe o pivô, olha o pivô aí como é que é. O ball joint aqui dentro, certo? E coloca agora. Então tá aqui, ó. A bandeja vem com as buchas, mas não vem com o pivô. Aí o pivô você tem que colocar novo. Pode colocar a coifa em menino chinês. Olha lá, Guerreiros. Toda habilidade. Toda categoria do filho de Dona Salete. É o menino mais japonês do mundo. É aquele olhar de quem sabe, né, Guerreiros? A movimentação das mãos, a destreza, capacidade técnica, profissionalismo. Olha o bigaldário ali, ó. Esse é o menino espírita que ele falou. Guerreiros, vamos falar a verdade, né? Esse protocolo águia dá uma alegria se assistir no vídeo. Que não dá, Guerreiros? Olha isso aqui. Olha só essas bandejas novas na caminhonete. Olha a coifa agora aí, montadinha. Hã? Show de bola. Montedor Kayaba. Made in Japan. Kayaba de conforto. Olha aí, Guerreiros. Manga de eixo. Mola revitalizada. Vamos desse lado aqui, olha lá. Mola. Manga de eixo. Olha aqui, cara. É até bonito de ver, né? Sensacional, Guerreiros. Revisão brutal com revitalização na suspensão, hein? Olha só que geral. Nota 10, né? Nota 10. Olha aí as peças. Olha ali a campanha no freio traseiro, beleza? Aqui a manga de eixo e a mola dianteira. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Guerreiros, tá vendo essa... Essa... Garbosa aqui? Esse modelo garboso? A chave tá ali, ó. A chave tá ali, ó. Então, Letícia, aí. Esse modelo garboso... Ela tá com aquela vibração característica que fala de coxinhos... De coxinhos paralelo ou estourado. Vamos... Ela vai fazer diferencial conosco. E como o cliente de outra cidade deixou ela aí, vamos levar ela pra lavar. Quando dá tempo, o Zé Nojinho, a gente leva pra lavar, beleza? Vai mexer no diferencial traseiro, vamos dar lavar embaixo. Olha aí. E vamos fazer uma revisãozinha nela aqui. Ver esses coxinhos, ver alguns detalhes, alguma coisa. E o cliente dela resolveu o tanque dela com aço... Ele mandou fazer um de aço inox. Olha que interessante. E como eu estou na iminência de viajar pra Automec, eu não sei se terá um vídeo completo dessa caminhonete. Mas, de qualquer maneira, eu tô apresentando ela pra vocês aqui, tá? Se ela estiver aqui quando eu voltar, a gente faz um vídeo do final do serviço dela. Eu vou deixar avisado aqui num sabadão, beleza? Era moda colocar esse quebra-mato na Hilux, esse frontal aqui, ó. Quantos desses aqui que eu instalei, hein? Mas quantos? Era o kit certinho, era o quebra-mato e o Santo Antônio. Beleza, guerreiros? Então, mais uma garbosa aí, ó. Ruculamente cinza. Ou melhor, ruculamente verde, né? Vamos mexer no diferencial. Show de bola. Guerreiros, vamos falar a verdade, né? Esse protocolo águia dá uma alegria. Se é assistir no vídeo, não dá, guerreiros? Olha isso aqui. Olha só essas bandejas novas na caminhonete. Olha a coifa agora aí, montadinha. Show de bola. Mortecedor caiaba, made in japan. Caiaba de conforto. Olha aí, guerreiros. Manga de eixo, mola revitalizada. Vamos desse lado aqui, olha lá. Mola, manga de eixo. Olha aqui, cara. É até bonito de ver, né? Sensacional, guerreiros. Revisão brutal com revitalização na suspensão, hein? Olha só que geral. Nota 10, né? Nota 10. Olha aí as peças de... Olha a campanha no frio traseiro, beleza. Aqui a manga de eixo e a mola dianteira. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos encerrar aqui a última tomada da D20. Antes da Automec 2023, né? Estão zarpando amanhã. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha aí, guerreiros. Graxa azul. Graxa azul, como tem que ser. Cubo montado. O disco estava bom, só não foi trocado. Disco bem interácido, sem rebarba, sem nada. Então, disco que a gente desmontou, lavou. Graxa azul e montou o mesmo. Olha a suspensão. Olha a suspensão. Quase pronto. Sensacional, né, guerreiros? Sensacional, não é mesmo? Aqui desse lado, a manga de eixo. Forquecedores. E voos novos. A bandeja. Olha que ângulo legal aqui. Nota 10, né? Aqui na traseira aqui. Agora, já mostrei pra vocês, né? O cabo de frente não passando aqui na frente. Sensacional. Mortecedor colocado também, ó. Que beleza, né? Então é isso, guerreiros. Aqui o espelho. Olha só. Agora vai receber o protocolo de montagem desse lado aqui. Não me interessa que o bode esbordes fale, a gente lava assim mesmo, tá? Ele fala pra não lavar, mas a gente lava, tá bom? Caiaba. Caiaba fita azul. Olha aqui o apresentador mig, guerreiros. Olha aqui o apresentador mig, guerreiros. Quando eles fazem onde estão o mig, a gente tá procurando o mig, guerreiro. Olha aí. Olha aí, ó. Ele tá procurando o mig. Cadê o mig? Cadê o mig? Essas pinturas, você fez com os lápis do bairro no Evo? Aham, fez com os lápis do bairro no Evo. Show de bola, guerreiros. Olha aí, mig, guerreiros. Guerreiros, essa aqui, ó. Uma modelo garboso. Vai fazer o diferencial traseiro, beleza? O diferencial traseiro. Mas eu não sei se vai ter o vídeo, se ela vai estar aqui quando eu voltar. Talvez esteja ainda aqui, por causa que eu ia pedir peça, né? Mas quando eu chegar, eu faço um vídeo dela. Quem sabe fazendo a montagem final, não sei. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Encerrei esses takes agora da D20. Mostrando pra vocês como é que tá hoje aqui. Mãe de madrugada da Automec. Na volta, a gente finaliza o vídeo dela e tudo indica se vai dar tempo. Será o primeiro vídeo depois da volta da Automec. Beleza, guerreiros? Então, fiquem todos com Deus e me aguardem. Vambora. Automec 2023. Então é isso, senhoras e senhores. Embarcando para a Automec. Aeroporto de Sinop. Quem por acaso for vir e deixar a caminhonete aqui e voltar para a casa de Sinop. Vocês deixarão a caminhonete na Águia e voltarão. Farão essa trilha azul até o avião. Vou pegar o Latam ali, ó. Vamos. Vamos com destino a Guarulhos, São Paulo, para a Automec 2023. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Mais um desafio. Vamos gravar o embarque. Daqui a pouco e na volta. Daqui a quatro dias o desembarque. Aí na magia da edição do vídeo, você vai ver instantaneamente. Ah, beleza. Guerreiros, então eu vou parar bem aqui, guerreiros, ó. Vou parar aqui, ó. Eu sou disciplinado. Se tem disciplina, a gente segue. É assim que tem que ser. Você tem que saber entrar e sair dos lugares. E isso chama-se disciplina, beleza? A partir da faixa amarela tem que desligar. A gente para aqui. E Deus abençoe a todos. A gente para aqui. E uma palavra, nota 10. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos, chegamos. Aleluia. Vocês viram aí, hein, Diego? Não sei que nos viram saindo. Estamos nos vendo chegar em Sinopoli. Nesse vídeo de Samarão, né? Vídeo de Samarão da Devite. Então, a partir dessa tomada aqui, vocês vão ver o restante do serviço, como que ele está hoje. A gente deixou ele pela metade lá. Olha como ele vai estar hoje. Depois, as perguntas do PDA. Show de bola, Guilherme. Gostaram da caravana? AutoBag 223? Sensacional, né? Então, é isso aí, Guilherme. Agora, vamos deixar eu descansar. Eu estou cansado. São uma e meia da manhã. Hoje eu acordei às cinco da manhã. Estou das cinco da manhã até agora, sem dormir. Demorou um tempão, hein? Até para dormir. No primeiro dia foi a mesma coisa. Quase às 24 horas. Das doze e meia da manhã. Mas eu vou dar mais detalhes depois, que agora... Vambora. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Guerreiros, a Devite saiu. Eu estava na Automec, né? Ela já ficou pronta. Eu já expliquei isso para vocês. E eu vim mostrar para vocês aqui agora. O milionário trocando kit de corpos homocinéticos do semi-eixo de uma Pajero da cara, Guilherme. Acho que vem tudo no kit, Regina. Vem. Eu já criei a outra aqui. A coisa que eu vou arrumar já. Olha aí, Guerreiros. O kit original vem com as braçadeiras. Olha aqui. Uma está aqui, a outra está ali. Vem com as coifas, certo? Vem com as travas. Vem com a ganição, com o anelzinho. Olha que gacha style que vem dentro. Número original. Número original. CAP. K3087. K3087. Será que é isso o número original? K3087, Guerreiros. É isso aí. Automotores do Brasil limitada. HP Automotores do Brasil limitada. Enfim. Essa aqui é a coifas original da Mitsubishi, Guerreiros. Sabe quanto? 452. 900 e poucos reais as duas coifas do semi-eixo dessa Pajero da cara. Beleza? Está caro, está barato. O que é que você tem? 450 reais um kit. Como esse aqui, ó. Para um lado. Fala aí o que você achou do preço. E aí, Guerreiros. Gostaram desta verdadeira saga para o Automec 2023? Onde você vai? Aonde você vai? Gostaram desta saga, odisseia? Esta jornada, esta epopeia? Olha ali, Guerreiros. Quanta bonita sua oficina agora aqui. Olha o meu âmbito de visão aqui. Olha isso. Hylux totalmente preta ali, ó. Tem vídeo dela em breve no canal. Pajero aqui trocou o cubo traseiro. Pajero tem problema de cubo traseiro. Pajero full tem problema de cubo traseiro. As caminhões trocou um de um lado, agora trocou do outro lado ali. Certo? Hylux do Barra fazendo revisão. A revisão após os 20 mil quilômetros. Essa caminhonete aqui, ó. Tem uma revisão completa dela com troca de motor e tudo. Neste vídeo aqui, ó. Ali uma Hylux ali. Nova. E aqui uma Hylux 10 fazendo revisão. Nova, a Tubarão Sapo. Beleza, Guerreiros? Então é isso aí. Você viu que bonito daqui que eu estava com isso, né? Ah, e aí apareceu lá aquela outra Hylux lá, do 19. Troca de motor, tem o vídeo dela. Ela está terminando o serviço também. E aqui aquela Garbosa. O modelo Garboso que apareceu. Aliás, faz tempo que eu não falo aquele mesmo do canal, né? Garbosa não. Garbosa só tem uma. Garbosa só tem uma diferença no traseiro. A D20 já foi, já está no Paraná. E tem até um comentário do Adesir aí falando que o camburão ficou top. Olha aí. O camburão ficou top, Guerreiros. E aqui, nesse modelo Garboso, a gente removeu o traseiro aqui fora. O pessoal estava aqui, colocou no elevador, fez o lançamento da revisão. Colocou aqui para tirar o diferencial traseiro. Porque vai esperar a peça e tudo. E não temos como deixar no elevador pendurado, certo? Aí está aqui no chão. Mas o cliente achou que ia ser menos coisa e é muita coisa. E ele vai ver se vai fazer o serviço ou não vai. Enfim. Aí o modelo Garboso que foi me mandado lavar. Que agora deu tempo. Ó, me mandou lavar, mas já empunheirou, tá vendo? Já empunheirou. Ficar parado aqui. É muita poeira na minha região, Guilherme. Isso aqui é muita poeira. Muita fazenda. Muita estrada de chão em volta da cidade. Glória a Deus pelo nosso asfalto. Mas aqui é muita estrada de chão em volta da cidade. Muita estrada vicinal de fazenda e tudo. Beleza? Show de bola, né? Eu estava olhando aqui. Esse adesivo é meu. Lá tem 20 anos que está aqui, ó. É aquele primeiro adesivo que eu colava aqui, ó. Será que é? Então, guerreiros. Está aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar após esse serviço. Essa metade do serviço da D20, mas ficou pronto. E essas participações especiais que vocês viram aí. A gente vai fazer o quê? O momento mais esperado da semana. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio. Aqui. Ele aqui. Não, isso aqui é dianteiro de Dakar. Ali, ele ali. Aqui, esse aqui, ó. A gente usa o PFI, guerreiros. O momento PFI. Olha aí. Impressionante, ó. Travando. Rustino. Então, para o Jeroful, tem problema de cubo traseiro, tá? Tem problema de cubo traseiro. Agora, aquele ali, a gente não tem nada carinho que trocou. Que apareceu também aí. Mostrei as cubas trocando. Trocou os cubos dianteiros dando a cara aí. Agora sim. A gente vai começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão. Ao encarregado do senhor Luiz. Esse é o perito MIG. Para nós é uma alegria. Por quê? Não, vai sim, vai. É para nossa alegria. Vai, de novo. Vai, termina no fim. É só isso, vai. É só para nossa alegria. Vai. Vai, sim. E depois no fim. Só isso, vai. Só assim. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Grande momento. Começamos mais um Pergunte ao mecânico Netão. Ao encarregado do senhor Luiz. É o perito MIG. Olha aí, todo mundo aqui no livro. Olha o fardamento do encarregado do senhor Luiz. Olha. Essa camisa que ganhou do Silvio Frasson 300 Repsol. Eu falei, não, pai. Você que vai dizer que é. Entendeu? Você que vai dizer que é. E o MIG está ali, fardado. Com os bonés novos da UFINDA. E com o novo fardamento dele. Que vocês já viram no sábado, né? E esse boneco que eu estou usando, gostou? Também presente no Silvio Frasson. O nosso ilustríssimo presidente da Repsol, Guilherme. Nota 10, né Guilherme. Nota 10. A Automec foi sensacional. Olha, você usa um boné lá para me mostrar aqui. Você usa um boné lá? Qual boné? Dos novos da oficina. Do novo lá. Para mostrar para vocês o boné da oficina. Acho que eu mostrei durante o vídeo, né? Eu mostrei. Ah, vou garantir. Vou mostrar de novo. Porque eu gravei a metade desse vídeo antes da Automec. E aí passou-se uma semana de Automec. Vocês assistiram? Gostaram? Assistiu o resumo de ontem? Então. Aqui, ó. Olha o cinza, Guilherme. Olha o cinza. Olha se está na tela ali. Olha, Lílis. Olha a tela ali. Olha só. O cinza. Olha ali, Lílis. Está na tela aqui. Faz certinho que eu estou apontando aqui, ó. É que é o maior conflito. Olha, Lílis. A diferença. Já expliquei, ó. Lateral agora tem o netão. Show de bola. A diferença era aqui, ó. Estava muito poluído aqui. Eu tirei fora o celular. Olha como é que foi mais style. Aí temos o cinza. Para as meninas do BDA. Já gostou, Nilce? Rosinha? Aham. Peguei. E o preto. Olha aí. E o meu. E o meu. E claro, o domingo, que é o camuflado. Olha lá. Show de bola. Você viu? Está certinho? Manda para mim aí. Tá, manda para mim aí. A Nilce fazendo a diretoria hoje. Eu nem quero lutar hoje aqui. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Sensacional. Meninas do BDA, quem quer a mulher rosa? Fala para mim aí. Eu já peguei o netão. Eu quero o netão. R$ 85,00. Eu mando para você junto com um adesivo de brinde. Beleza? Teve o... Ah, eu apresentei ontem também. No vídeo de ontem, né? Vamos ganhar na orinha. Aldacir Lozevei. Boa noite, combatente do BDA. O camurão ficou top. Duas palavras. Paratentes. Olha que legal. Como teve esse intervalo de uma semana do serviço. O Aldacir Lozevei, que é o dono da D20 Camurão. Que é estrela desse vídeo. Já chegou no Paraná. Agora já foi, já deve estar voltando. E ficou top. Graças a Deus, ficou nota 10. Beleza, Aldacir? Tamo junto, cara. Antônio Alex Azeredo. Estou vendo teu vídeo dia 30 de abril. E te digo, meu caminhão já começou a ficar ruim e pegar pela manhã. Olha, guerreiros. Ele fez o comentário daquele vídeo de um vídeo de 15%. Não é mesmo? E veja só que coisa. Segundo ele, o caminhão já começou a apresentar problemas para funcionar de manhã. Complicado, complicado. O Bruno. Netão. Dentre os 10 anos de idade, acompanho o automobilismo. E como sou do Rio de Janeiro, pude ver esse carro ao vivo. Ele tinha duas tomadas de ar no teto. Os irmãos Fittipaldi merecem o nosso respeito. Foram pioneiros e mostraram que o brasileiro é capaz de construir até carro de Fórmula 1. Essa parceria com a Bardal é antiga. Eu tinha a idade do inspetor MIG e já sabia o nome dos inimigos pelos motores. Que eram combatidos com o Bardal. Sensacional. Quem lembra da gangue, da motor gangue da Bardal? Quem lembra? Sensacional. Lembra, pai? Você lembra quando a gente começou a dar Bardal? A gente tinha um escandido. A gente atacava o motor, o radiador. Então. Agora caiu. E aí, guerreiros. Aquele fluxo de dois motores. Vocês viram, assistiram o vídeo da Bardal essa semana inteira. Lá na fábrica da Bardal. Eu falo do Fusca. E olha só que interessante. O Fittibaldi, vamos falar a verdade. Os três clubes de campeões brasileiros. É os três. São três heróis, né? A União e a União e a União e a União. Sensacional. São três heróis. Vamos falar a verdade. São três heróis. Porque o Fittibaldi foi campeão pela Lodge, pela McLaren na década de 70, quando tinha realmente competição. O Piquet foi campeão em 81, 83, 87, pela Braba e pela Williams. Quando tinha competição. E o Ayrton Senna, em 88, foi o melhor carro de Fórmula de todos os tempos. Tinha ao seu lado um dos melhores pilotos de todos os tempos e conseguiu dominar o carro e o piloto. E foi tricampeão em 88, 90, 91. E na minha opinião, Ayrton Senna é o campeão moral de 89. E tiraram o título dele em 89. Não é mesmo? Ele ganhou as duas últimas corridas. E Suzuka, quando foi desclassificado, quer aquela chiquinha. E a última corrida do ano em Adelaide, ele ganhou também, portanto, pra mim, campeão moral, assim como o Felipe Massa. É o campeão moral de 2008. Não importa os jornalistas aí, que são contra o Brasil, que não importa. Ele, sim, foi campeão mundial de 2008, sim. Aquela corrida de Singapura tinha que ser anulada. Se anula aquela corrida, ele é campeão. Porque como é que pode uma corrida com resultado fraudado valer pontos no campeonato? É um absurdo. Isso só mostra a podridão do mundo como um todo. E o Fittipaldi, cara, ele fez esse custo de dois motores, pra correr um Endurance, viu o mesmo da Guanabara, andou na frente, mas na primeira meia hora o carro quebrou. Infelizmente. Mas ele ainda foi bicampeão e abriu mão de Correio na Europa pra fazer o Copersuca, um carro de Fórmula 1 brasileiro. Um carro de Fórmula 1 brasileiro. Sensacional. Sensacional. Parabéns, Bardal. Parabéns, Fittipaldi. Parabéns aos outros brasileiros. Que são, antes de tudo, uns caras agarrados na orelha, né, Guilherme? Todos agarrados na orelha. Show de bola. Canal Variedades. Qual é a versão do teu blazer que não usa correr dentado? Variedade. É o seguinte, se for a diesel, treio blazer, todas terão correr dentado. Se for a gasolina, 3.6 V6, não tem. Na verdade, eu não sei se a V6 não tem também correr dentado. Eu vou ter que me informar sobre isso. A única que não vai ter vai ser a blazer, aliás, aquela antiga, com motor MWM, que aí vai ser engrenagens. Mas, essas treino blazer, a Chevrolet, essa geração da Chevrolet, 2012 em diante, todas tem correr dentado. A diesel, beleza? As flex ou a gasolina, que eu não tenho certeza. Apareceu quem tava subindo, o Cedric Soares, lá de... Cedric Soares. Lá de Fontalina, pai. É verdade. Boa noite, meu amigo Netão, com dois T de Tritão. Muito legal você encontrar todas as figuras de destaque no YouTube. Porém, você é o YouTuber que mais tem acrescentado em conteúdo formativo, de qualidade e relevância para nós, amantes de subs e caminhonetes 4x4. Deus te abençoe. Eu estou no modo submarino, mas de olho. Forte abraço. Aí, Guilherme. Modo submarino. Só no... Não é o nome daquele negócio de submarino? Peres Copio? É Peres Copio. Peres? É Peres Copio, né? O nome daquela submarino. Tá de olho? Beleza, Cedric. Tamo junto, cara. Tô de bola. Clevelando Flérez. No caso do óleo quente, a corrida não fica por causa da temperatura? Não, Clevelando. Porque uma temperatura para uma correia detada, correias automotivas, elas são feitas para contar a temperatura. Doutores quentes frias. E essa correia nova aí, que está vindo banhada no óleo, para tocar com 200 mil quilômetros, isso que eu quero ver acontecer. Não é a temperatura de estraga. Dentre o fator principal, é o óleo... É um óleo, o descante, fora da especificação. Entendeu? É o óleo fora da especificação. Mas a temperatura não vai estragar. O pai, você acredita que agora a correia dentada de alguns carros estão vindo banhada no óleo, a correia anda junto com o óleo do motor. Não é uma patina não. É meio fático, não é? É, é isso aí. Se ela tem que estar sequinha, como que ela vai andar dentro do óleo? É que a correia dentada tem aqueles gomos, aqueles dentes, né? Aí não vai partir o caso disso. Mas como eu falei no vídeo, que você vendo a correia no óleo, dá até gastura, cara. Dá gastura, porque você sabe que artigo de borracha não anda no óleo. Mas enfim, quem somos nós, né? Para criticar esses sábios engenheiros aí. É o Drodad. Então, boa tarde. Me diz aí como ficou o comportamento do carro após a troca do fluido. Ficou tudo ok? Bacana mesmo? Rapaz, me disseram que não deveria trocar o meu aqui. Pois depois de rodar 275 mil caídos longos sem troca nenhuma, FW4 2008, o diesel, vai dar problema depois de trocar. Sei que tem que trocar. Sou consciente disso. Nenhum óleo dura para sempre. Meu dilema aqui é o que me disseram que com a exclametagem fica a exclametagem trocar. Dando problema após a troca. O prejuízo é o mesmo que esperar que quebrar de vez. Não tem diferença no valor do reparo. É, Aldo, cara. Eu vou dizer para você o seguinte. Se você trocar dentro do protocolo águia... É difícil dar problema. Inclusive, óleo novo resolve muitos problemas de câmbio. Quer ver? Escuta esse áudio de um cliente nosso aqui da cidade. Comprou um Corolla. Com década, com tudo, tal, tal. E o carro está fininho de podre óleo do câmbio. Ele mandou um áudio para o Eugênio ainda, para um milionário. Então escuta o áudio dele. Escuta. Fala, Eugênio. Beleza? Desculpa estar mandando áudio no domingão. Mas, Eugênio, só para agradecer, cara. Ficou fantástico o carro, velho. Cara do céu. Você não tem ideia o quanto o carro melhorou. O carro não dá tranco nenhum. O carro não dá solavanco nenhum. No modo esporte, andando de boa, andando normal. Eu tinha a sensação, cara. Antes, até comentei. Já tinha comentado. Eu pensei que um pino de freio estava apertado. Ou alguma pastilha estava muito apertada. Se o carro você tirava o pé do acelerador, ele ia freando, cara. Eu tinha uma sensação estranha disso. E trocou o óleo do câmbio. Eu nunca tinha percebido tanta diferença em trocar o óleo de câmbio, cara. O carro está uma manteiga. Não trepida. Nada, 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 nada. Ele faz o barulhinho do CVT, que é normal. O CVT é um câmbio barulhento. Mas ficou fantástico, cara. Agradeço demais por você ter quebrado um galho ontem. Beleza? Valeu. Lembrando que esse carro do áudio é um Corolla CVT, certo? Mas o óleo estava foda. É um carro diferente do seu. Na minha opinião, até piora o câmbio. O CVT, para mim, é mais complicado ainda que o óleo automático. De que é o automático? O raizão, que é o carro do seu caminhonete. Eldro, você sabendo que o lombo é seu... De quem é o lombo? Lombo é seu. Quem é o lombo? Lombo é seu. Não sei, pai. O lombo é seu. Quem é o lombo? Lombo é seu. Lombo é seu. Lombo é seu. Nova dança, vai. Nova dança, vai, nova dança. Vai, Vicky. Lombo é seu. Lombo é seu. Eldro, eu não sei se você é novo no canal. E, às vezes, essa frase do lombo é seu pode assustar. Pode transparecer um pouco de má educação, ou grossura, ou arrogância. Não é. É um bordão nosso aqui que ensina que na internet as pessoas, geralmente, escutam, escutam conselhos das pessoas que não vão arcar com as consequências se aquilo der errado. Entendeu? O que eu quero dizer com isso para você é o seguinte. Se você trocar o óleo e der problema, não é a culpa minha que me manda você trocar e der problema. É a culpa do óleo que já está queimado. Ponto. Segundo, eu trocaria. Essa caminhonete do vídeo que você perguntou tinha 300 mil quilômetros. A gente já trocou isso aqui com mais de 300 mil. E todas ficou muito bom. Mas a gente faz o quê? Troca, faz a diária, limpa o caque, troca o filtro. Faz uma troca acima do necessário. O que é isso? Ah, se com 12 litros ficou limpo, a gente troca 2, 3 litros a mais para limpar bem. Beleza? Então, eu te aconselho a trocar. Nesse corola do áudio, você viu? O carro se transformou em outro com óleo novo. Outro! É um absurdo ainda hoje a gente ouvir essa polêmica de não troca o dedo de câmera automática. Um absurdo. É um absurdo. Eu, se eu fosse você, trocaria. Beleza? Mas se der problema, o longo vai ser. Mas lembre-se, tem que ser dentro do protocolo águia. Porque se você levar em lugares que o cara não sabe trocar, ele pode plantar. Ele fez o seu câmbio. E vão botar a culpa na auto-kilometragem. Aí que está o problema. Se o profissional não for com a boa vontade para fazer uma troca correta para você, ele vai de qualquer jeito, com a mão desficiente. E vai, ah não, é porque já estava com a auto-kilometragem. Não, foi a troca desficiente dele. Entendeu? Então tem que ser um cara profissional a tal ponto que não importe o quilometragem do veículo. Ele vai fazer a troca correta. Que eu acredito que não dá problema. Entendeu? Eu acredito que não dará problema. E Wagner Abreu. Parabéns pelos vídeos esclarecedores. Não existe acessório específico para evitar esse tipo de sujeira? Como por exemplo, os protetores de cárter? Wagner, não existe. O protetor de cárter é o famoso peito de aço, certo? Invariavelmente, ele serve muito mais para pancada, pau, pedra ou algo do tipo, que bate ali e ele deslida. O cárter, do que para sujeira? Para sujeira, não vai funcionar, né pai? Porque por fora, o protetor do cárter, não tem nada a ver a parte interna do cárter ainda funcionando, olha. Não, o protetor do cárter vai a sujeira externa mesmo, ali de barro. Não, é assim, não é dentro do cárter, protetor de cárter, porque o cárter está aqui, ele bota o peito de aço, aí tem o nome bonitinho de protetor de cárter. Protetor de cárter, mas contra a pancada, não é nem contra essa sujeira que você está pensando aí. Isso, não é contra a sujeira. Ela vai entrar mais aí, então. É, é capaz até de ficar em cima dele, em cima dele, em pedrificar. Exatamente, a pintura do óleo, ela vira pedra, o barro. Vira tijolo, o zinho vira tijolo. Nada a ver com o cárter, nada a tijolo. Exatamente. Entendeu, Wagner? Então, não tem. O que tem que ser feito é você andou numa lama, num lugar, fazer uma lavagem por baixo do veículo. Tem que fazer uma lavagem, beleza? Fabiano. Então, a minha SW4, 2008, está com 300 mil quilômetros. Qual o óleo que uso? E eles, aquela pergunta que todo mundo perfeito faz. Motor com alto quilometragem precisa mudar o óleo? Não. Você não precisa mudar o óleo, certo? Eles, eu estou negociando aí, estou negociando. Não, estou negociando não. Está, estamos iniciando as atividades, iniciando os trabalhos. SW4, 2010, preta, com 199 mil quilômetros, o famoso 200 mil quilômetros, está lá no sul. Se der rock, se der negócio, eu vou lá buscar ela e vocês vão ver o protocolo AG, a pós-compra que eu vou fazer nela para vocês. E aí eu vou fazer um vídeo, vou registrar todo o momento. Vou mostrar como é que se compra carro à distância e a revisão pós-compra, só que a revisão pós-compra minha vai ser acima do normal. Eu vou desmontar a caminhonete. Não vou botar não. Motor, câmbio diferencial, vamos lá cá fora. Vamos colocar tudo de volta, clavando tudo, beleza? E aí final do ano, se Deus quiser, vamos viajar com ela. E aí eu vou botar um pedido, um filho dela bem top e aí vamos viajar nesse W4. Vai ser sensacional, porque eu tenho um sonho de viajar nesse W4, isso é um sonho. Tomar de entender. Qual que é a W4? A W4 e tudo. É essa, você gosta aqui ó. Qual é essa? Góia, essa, preta e tudo. O pessoal, falando nesse W4 preta, estou olhando para a Doniênia aqui na minha frente, o pessoal, cadê a Doniênia? Tá aqui gente, tá quase pronta. Quase pronta não, agora tá na fase de perequetamento, tirou os bancos, foi trocar o couro do banco, vamos mexer aí para o filme, trocar para a brisa, já faz acabamento, que agora não é o que eu faço, mas tá mexendo, colocar pneu novo, enfim. Beleza? Então, Fabiano, usa o óleo que eu recomendo, o TRW40 Sintético e coloca um Bardal P12 Premium, beleza? É o que eu recomendo para uma camionete com essa quilometragem aí. E outra recomendação que eu faço, quem viu um short que eu coloquei semana passada da Pajero Fu? A Mitsubishi manda trocar com 5 mil quilômetros, eu também. Pajero, os camionetes, uma condição com alta quilometragem, um cuidado que você tem que ter é trocar na metade do tempo, 5 mil quilômetros, beleza? 5 mil. Pai, você lembra quantos quilômetros você trocava o ôleo do caminhão? Depende da marca de óleo, se eu usava só o óleo bom na época e dizia que era bom, eu trocava na faixa de 15, 18 mil. Só que quantos litros ia do carro de caminhão, pai? 20 litros, 21 litros para carreter. Só que guerreiros, um carro de caminhão, de carreta vai 20, no caso do meu pai via 20 litros. Uma carreta maior de um voo vai o quê? Uns 40 litros? 40 litros. 40 litros no caminhão, vai 7. Vocês estão entendendo que aí 30, 40 mil, mas vai 30, 40 mil de óleo? Entenderam a quantidade? Acaba ficando a mesma coisa? Então não compare o seu motor com o caminhão, certo? Então, o conselho é tão. Óleo 10W4 sintético na sua caminhão específica, B12 Premium, trocar com 5 mil quilômetros. Trocar tudo, inclusive, todo óleo do motor, todos os filtros. Não, ninguém pode comparar, não. Não, o pessoal compara, pai. Olha, motor do caminhão pra uma caminhonete. Compara? Será? Tô falando de você. Não é o caso do nosso inscrito ali, né? Não foi nem o inscrito que ele perguntou, Fabiano. Mas o pessoal compara. Hilaria Trindade. Não corro dormir direito hoje. Não foi mostrado como ficou o freio, o fluido, a luz, o freio... Não, não faça mais dito. Num vídeo, guerreiros, passando o dia na Águia. Gente, esses vídeos passando o dia na Águia têm essas particularidades. Quando é um vídeo temático do veículo, aí ele tem começo do vídeo, meio, enfim. Quando é um vídeo passando o dia na Águia, a gente dá uma passada em todos os serviços, alguns vai ficar sem final mesmo. Beleza? Mas ficou bom, Hilaria. Ficou boa, tá? José Peretti. Os produtos da Bardal são excelentes. Tanto que uso o Bardal Power Race no meu MPI e no pin da minha esposa. Meu pai tinha um Fusca 69 e na época ele já usava o Bardal B1. Quando o motor enquanto novo e depois não tem mais alto, usava o Bardal B2. E hoje a Bardal se evoluiu com as novas tecnologias. Verdade. José Peretti, vocês viram no vídeo da Bardal. Estou visitando a favela da Bardal, visitando a memória. E eu falei para vocês, eu comecei trabalhando, Guerreiros, com o meu pai e todo. Mas você chegou a lembrar quando trocava o motor lá na época? Em 80, 90, tinha aquele perfurador para furar a lata. Era uma lata redonda de papel, lembra? Tinha que furar ele assim para colocar? Hoje abre aqui, né? E também... Aquele tempo. Toda troca de óleo eu fui me guardar no carro. Olha aí. Aí vai... Você lembra do funil que vendia antigamente? O funil, Guerreiros, ele era redondo assim, ó. E cabia a lata de óleo dentro, metade da lata dentro assim, ó, o funil. Dentro do funil tinha dois perfuradores aqui assim, ó. E aqui atrás tinha um gatilho. Quando você apertava aqui e pressionava a lata assim, ele furava aquela lata e já escorria. Para você ganhar tempo. Você não tem que ir lá no perfurador pegar o funil comum e colocar. Você tinha esse funil com o perfurador. Aí você colocava lá por dentro e apertava. Quando eu comecei trabalhando no imposto, lavador, meu pai... Até me arrumou o serviço de imposto para trabalhar. Lembra, pai? É. E aí... Era o seguinte, trocava o óleo lá para fazer o serviço de troca de óleo. Beleza? Júlio Rodrigues. Onde é pessoal adentão? Garanto que 90% da população brasileira não servia desse carro. Obrigado por proporcionar esse vídeo para a gente. Beleza, Júlio Rodrigues. Eu fico muito feliz, cara. Eu pude contribuir com o conteúdo, com o conhecimento automotivo para vocês. A história do Fusca da Bardal. Eu li essa história, que eles há muito tempo. E ela foi bem romantizada. O cara que escreveu ela, que eu li, ele falou dos detalhes, da parada dos bosques, do boxe, do vazamento, como é que quebrou. Da... Da... Do espanto. Do acima geral, que foi o Fusca da na frente dos esportivos europeus. Todo mundo... Vai ganhar. Vamos botar aquela coisa. Então foi lindo. Essa história marcou minha vida. E eu fui contar ela lá para o pessoal da Bardal, que patrocina o futebol de Luiz de Carreira. E o Fusca de dois motores tem patrocínio Bardal. A nota 10, né? Show de bola. Você vai falar... Valeu, Dilrandir. BDA informação. Todo BDA tem... Tem novidade. Então você não pode perder nenhum. Assista todos os BDAs. Kelvin Henrique como era o barulho? Era assim, ó... Como era o barulho? Ninguém era sim o barulho. Marcos Saúl Pereira então me dá uma dica tem um Hilux com pouca M tentei o óleo cara troca o mesmo que a metragem ela não consumir quilômetros faz um fluxo com óleo com o próprio óleo troca com 3.000 para nós faz umas três trocas seguidas com baixo metragem e depois que vai colocar óleo sintético dela beleza não vai botando óleo comum não e toda troca trocar os filtros não existe mais esse negócio de uma não existe mais né pai troca o futebol vai na concessionária e para encerrar o pergunte mecânico de hoje uma polêmica uma polêmica o Space Ghost falou assim Netão bom dia meu prezado esse aí era um cara muito soberbo e arrogante eu e mais dois filhotos de arrancadas passamos perto do box onde ele estava aqui nos titotórios do Jacarepaguá e nos enxotou como nem sei como definir não deu ideia para nossa credencial de CBA FAERG nem soube pedir desculpas não tenho ele como ídolo do automobilismo mas te admiro por sua transferência e honestidade beleza aí o Jonas Cândido falou uma sabedoria e a ruim todos nós passamos por um pode ter sido apenas isso eu não conheço a Rita O Senna pessoalmente mas eu conheço quem conhece ele pessoalmente sabe quem vai ser pessoalmente o amigo da Hilux Prato quem lembra que na década de 80 o telefone era um item de altíssimo luxo caríssimo o telefone era caríssimo e o Eitor Senna estava com a namorada num prédio que esse amigo da Hilux Prato estava e ele foi lá pedir o telefone emprestado para o pessoal e ele estava ele estava lá o Eitor Senna chegou lá segundo ele na humildade começou com todo mundo usou o telefone saiu voltou tá o carro você pessoalmente e era humilde o Space Ghost falou que é arrogante eu pra mim eu sou mais o Jonas Cândido eu pra mim foi um dia ruim sabe uma coisa que o Eitor Senna fez e me mostra que ele não é arrogante sabe o que que ele fez se eu conseguir achar esse trecho do vídeo eu vou colocar agora se o vídeo não apareceu é porque eu não achei após o grande prêmio Brasil em 1991 que ele terminou a corrida só com a sexta marcha o câmbio quebrou da sexta marcha eu não sei como alguém consegue aqui tem uma corrida de duas horas só porque eu da sexta marcha tem que deixar o câmbio afogar fazendo a curva pelo menos aquela do bico do pato lá de Irlagos se isso não é genialidade pura eu não sei o que é a genialidade todo mundo sabe daquela chegada sensacional ele gritando lá no primeira vitória dele no Brasil e quando ele chega nos boxes no pódio ele desce do carro assim ó todo estruxado assim ó desce assim ó não conseguia não andar aí o pai dele tava longe assim o pai dele faz assim ó pra ele ó ele faz assim aí ele fala vai vir aqui pai aí o pai dele fala assim não 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 vai vir aqui pai vem aqui pai aí ele chama o pai dele assim pra vir aqui e dar um abraço do pai dele assim ó o porquê não quero maior o maior momento mais herói que não tem a capa tão almejada a vitória dele do grande prêmio brasileiro de 1991 você acha realmente que uma pessoa arrogante soberba ou com coisa do tipo e a chamar o pai ali é o que que faz aqui aquele que ele faz questão de chamar o pai dele Aquilo ali Essa porção Da vida da Hinton Senna Fala que o que o Peixe Goste passou Foi somente um dia ruim Como o Jonas Cândido falou Então o cara que honra pai e mãe Um momento de glória dele Não pode ser arrogante Na minha opinião Eu não conheço ele pessoalmente Glória a Deus pelos pilotos brasileiros Fittipaldi Nelson Piquet, Ayrton Senna E o campeão moral de 2008 O Felipe Massa Esses quatro eu tiro o chapéu O resto da minha gente São inúteis, medíocres Pessoas que se venderam Eu não respeito Não os pilotos Que sempre correram em equipes menores Como Aquele comentarista lá A Silêncio Sando Burst Agora o pé de cinelo Para mim O pé de chinelo em 2003 Quando a gente ganhou no Brasil em 2003 Ele não ganhou Porque a própria Ferrari Desabotou ele Deixou ele sem gasolina Aí ele correr em duas Em duas equipes médias Jordan e Stewart Essas duas Essas duas Equipes tiveram Uma vitória na Fórmula 1 Nenhuma dessas vitórias Ficou com o Barriquelo Sempre com o pé de equipe dele Mas ele é um excelente piloto Vamos encerrar, Migg? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Então, gente Eu realmente não respeito Beleza? Migg? E assim Nós encerramos Mais um tempo de mecanetão A pedi comigo E a cara Choliz Ah 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 Gostaram da Jornada da Automec E foi nossa Massa demais Massa demais Sensacional Sensacional Tem uma Ah Tem uma playlist da Automec Tá A playlist tá aqui Vem aqui Clica aqui Clica aqui Eu vou dizer pra vocês Aqui o Miguel fez um livro Olha só História em quadrinhos Do Superar Superar é o pessoal da Rastelha Migg Miguel O que é jacaré? É jacaré Aqui Ele fez aqui Eles Ele mesmo fez Tá vendo? Aí tem aqui Aí você vai passando Aqui a folha Você vai vendo Ele explicou pra mim Tudo que aconteceu aqui No fim ele morreu Foi pro Superar Beleza? Olha o desenho Tá dizendo bem pra caramba Olha aí Olha o homem Beleza senhoras e senhores E família Nosso maior patrimônio E assim Vamos encerrar Mais um Desenvolvimento Beleza queridos? Onde você vai? Eu tô indo Não Você tá gravando ainda? Tá gravando Aí ó O outro sai Outra que vai embora A diretora quer sair De onde vai terminar o vídeo Falta 5 minutos Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camioneta Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço Vou pôr no vovô Abaixou pro lado Tchau pra vocês Arraia Essa não Você não sei Encontrei Tem mais aí Miguel? Agora tem que levar o boné Lá pra sala Lá pros escritores Boné Esse aqui também? Esse é seu né? Vai lá tudo É o que você vai Vai Quando você ficou por aqui ou você vai aqui em cima? Não esqueceu Aqui Vai, vou arrumar Vídeo Tá, ficou muito fácil ou não? Não Vem cá pra você ver Seu Luizão Você tem certeza? Tá pegando até em cima aí Não, porque ele tá torto Não Ah tá, tá pegando todo dia esse teto aí Você ficou com a carona aí Olha lá pra você ver o começo Vem agora Aí, agora sim Aí Vai Vai Você tem que cair, viu? Tá me engano, tá aí? Vai pra frente Chega pra frente, Luiz Vem todo mundo mais pra frente Vem, pai, vai pra frente É Isso Vai, vai Gravando, Luiz Gravando Vai, Miguel, você também Vai Prepare Sorrindo Sorrindo Costura de apresentador Já tá gravando Costura de apresentador Desse pedão daí Sorria, pai Sorria, pai Não dá certo Sorria, pai Não, pai Sorria, pai Sorria, pai Sorria, pai Vai, vamos Vai 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 Sorria Sorria, pai Sorri, ó Que sorria Vai lá, grande momento, hein? Não dá Lż Verso Sorry Build Isso accidentally